Música Tem velocidade, parte, arriscou de longe e defendeu o Evair O João Paulo ajeitou, trouxe para a perna esquerda, finalização bonita do Evair Espalma, manda para esse canteio, dominou, ganhou do Chagas, o corte feito A bola explodiu da mão e a finalização do Bill, a espetacular defesa do Evair Sensacional Lucas Rocha fez o corte de longe, espalma o goleiro Evair Uma bola, um chute, até meio sem pretensão A bola ia para fora, o Evair não quis arriscar para garantir, botou ela para escanteio Pelé, o passe no meio, vai pintar o terceiro Defendeu o goleiro Evair Vinícius, atenção, rolou para o João Paulo Mas o goleiro Evair foi esperto, saiu com propriedade Ficou com a bola, num contra-ataque Ajeitou para o Pedro Paulo, está aí de longe A bola desviada e o Evair fica com ela Agarra com segurança o goleirão da equipe do Talentos Mas o jogo 10 horas da manhã, né Teles? Não é tão fácil você jogar no sol que está Cidade de Marília é muito quente, aumenta o interior paulista Então vamos colocar essa bola um pouco mais no chão Está no começo ainda Se as duas equipes quiserem colocar aquele gás todo Vai ficar um pouquinho complicado aí no final da primeira etapa Então vamos colocar essa bola um pouco mais no chão E fazer com que os meias participem mais da partida Se você ficar só com ligação direta, a gente não vai ter várias chances de gol Então vamos colocar mais os meias, acionar mais o meio campo Tanto a equipe do Andradina quanto a equipe do Talentos 10 Para aí sim a gente ter chances criadas na partida Bola recuada para o goleirão Evair Ele não tem com quem jogar, vai dar aquela... Não, resolveu tocar É ouvir Agora a equipe de Andradina começa a fazer aquela famosa marcação alta Chagas Tandradina, tabelou, olha só a linha de fundo O cruzamento Direto para o gol Evair Espalma para esse canteio A bola teima em ficar com Evair Não tem saída na equipe do Talentos 10 nesse momento do jogo Chagas dominou, já se livrou da marcação Tem liberdade Preparou um chute Defendeu o goleiro Evair Na PSTC de Cornélio Procópio Tentativa lá com o Arisson Sai do gol Evair, fica com a bola Chagas E aí o Pacheco quer driblar, olha ali hein Vitor, no peito O passe para o Vinícius Perno esquerdo, na batalha para o gol Defendeu o Evair A finalização do Vinícius É bom O açaio do gol Evair, fica com a bola Momento de... Guardadina de fundo, olha o cruzamento Geandre desviou E o Evair, grandalhão, saiu Ficou com a bola Já liga rápido com o Pacheco Cominou a entrada da Alemã Para o gol Evair, mais uma vez, segura firme Faz a defesa do goleiro do Talentos 10 O Jorge vai dar aquela fechadinha Olha o Ícaro, cobrança da falta Defendeu o goleiro Evair, firme, seguro, cobra Já liga a bola com o Chagas Muitos desfalques hoje Atletas poupadas, mas não cai a qualidade do futebol Apresentada a equipe do Talentos 10 Líder, classificado Da casa, o levantamento Desvio, na trave, olha o gol Defendeu o goleiro Evair Tiago Giroudo, que oportunidade perdeu A equipe do Tupan estava debaixo Renan sai da área, vai buscar o jogo Encostou Tentativa do Igor, mas aí o goleirão Evair sai e fica com ela Tiago Giroudo, já vamos comentando sobre esse primeiro tempo 1x1, Talentos começou melhor Mas o Tupan, principalmente depois do gol, se impôs, né? Levantamento pro meio Tinham dois jogadores do Tupan contra o Adonai Se essa bola vai certo, o Tupan teria uma grande opção Na força, na habilidade Fabrício, bateu o cruzado, olha o gol! Mas já não tá valendo mais nada Chegava o Igor ali pelo centro da pequena área Já tá marcado o impedimento Mas olha